Se botar as fichas vai dar nisso mesmo, né? Meu Deus do que tuas fichas, hein? Pra prazer outra cabeça que tem rara no cara, que é pra botar o céu lá prazer. A gente caralha do céu lá prazer Therese, a gente vai poder pegar a minha cara, que é cada uma do céu lá prazer. Se botar as fichas aqui também, eu faço um roce do céu lá prazer. Pau, no céu lá prazer, eu faço um roce do céu lá prazer, né? Pau, no céu lá prazer, eu vou coçar o céu lá prazer, né? Tá sozinho lá prazer. Amém. 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 Amém.